Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe ser o corretor do Brasil, né gente? Olha só, oportunidade única. Quero te mostrar essa mansão térrea aqui na Serra Gaúcha, em Gramado. Aqui num bairro, gente, que tá em pleno crescimento. Um bairro maravilhoso, uma casa térrea de 276 metros quadrados, três dormitórios, duas suítes, ela tem banheira de hidromassagem, tem sauna seca. Gente, é uma casa que tá com preço de oportunidade. Apenas R$ 1.790.000, ela tem praticamente aqui, deixa eu falar com o nosso colega aqui. Antônio, ela tem o quê? No mínimo aqui uns 600 metros de terreno, né Antônio? Sim, em torno de 620 metros. 620 metros de terreno, gente, olha só que top. Esse colega aqui é o Antônio, até vou deixar o contato dele aqui embaixo. Ele é o nosso corretor de Gramado aqui, ele vai atender você, ele é especialista aqui na Serra. Inclusive, treinou lá no Rio de Janeiro, agora tá aqui no Rio Grande do Sul, né? Um cariúcha, né? Ele é um pouco envergonhado, mas só ele vai perdendo com o tempo, né gente? Ele não é ser vergonha que nem eu, né? Olha só, vamos lá conhecer essa bela casa aqui. Gente, olha o pátio que ela tem aqui, sensacional, maravilhoso. Eu até vou te mostrar primeiro aqui, a vista que nós temos aqui. O bairro aqui, qual que é mesmo, Antônio? Mato Queimado, tava em dúvida aqui. Bairro, bairro Mato Queimado, mas o condomínio aqui tem um nome diferente, né? Morada da Serra. Morada da Serra, olha só, só Morada na Serra, gente. Olha que sensacional isso. Aqui do lado é um terreno, então logo, logo já vamos construir. O bairro tá em pleno crescimento, muitas obras aqui. Aqui pra você colocar uma rede, gente, ó. Coloca a rede aqui, ó. Fica se balançando, contemplando a vista aqui pro vale. Olha que lindo aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Vem cá comigo. Olha só. Bacana, né? Paisagem linda, né? Tem gente que gosta de mato, tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de cidade, metrópole. Eu sou apaixonado por natureza, por mato, né? Moro aí nessa casa tranquilamente. Olha, tem até um pé de limão aqui pra você fazer aquela caipira maravilhosa. Levar os limão pra praia pra fazer caipira. Aliás, quando tá quente, você vai pra praia. Quando tá frio, você vem pra gramado, né? Vamos lá conhecer a casa, então, gente. Gente, é uma casa terra gigante. Uma casa toda terra. A planta dela é sensacional. Muito espaço aqui na frente dela. Olha só o espação que você tem aqui, gente. Bacana, é maravilhosa, né? Vamos lá conhecer. Vamos mostrar a casa pra eles, então, Antônio. E vou deixar o teu contato aqui pro pessoal te chamar pra te mostrar essa casa, tá bom? Seja bem-vindo, então, gente, a mais uma bela residência. Aqui é a nossa Serra Gaúcha em Gramado. Gente, olha o tamanho disso aqui, meu cara. Cara, dá pra fazer um baile aqui tranquilamente, convidar umas 50 pessoas. O seu primeiro aniversário vai ser um baile aqui na Serra. Olha só que louco. Aqui a gente tem uma ilha toda de Celestona Estelar. Uma torneira estilo cantor casual, Molo Comando. Uma geladeira aqui, gente. Daquela estilo Rambo, sabe? Vamos ver o que tem aqui. Como é que é o nome da geladeira? Fresh door. Que o Antônio tá falando aqui, ó. Olha só, gente, ó. Todo o armário pronto da cozinha aqui. A janela é pra frente da casa. Então, você tá aqui preparando, tá cuidando quem tá chegando. Se chegar, o seu cuidado, você esconde a comida rapidinho e vai pra sala. Olha só. Aqui seria, então, pra você fazer aquele baile de final de semana. Tô brincando. Aqui é a mesa de jantar, tá, gente? O proprietário que vendeu entregou essa casa. No fim, acabou retirando. Mas isso saiu de menos, sabe? Se você comprar essa casa a semana, o corretor te dá uma mesa pra você colocar aqui, tá bom? Aí, gente, olha o tamanho desse living. Tem mais de 100 metros só aqui. Só ali de sala de estar, sala de jantar e cozinha. Tranquilamente, mais de 100 metros. Aqui é a sala de estar. Ela contempla uma lareira, a lenha, caixa de som. Toda equalizada aqui, gente. Uma, duas, três, quatro, seis caixas de som. Sete caixas de som aqui na sala de estar. Integra aqui, então, com terraço, com a vista pro vale. Olha o tamanho desse sofá, gente. Gigante, hein? Bem macio. Caraca, aquele sofá que você deita pra ver um filme. Na verdade, você senta pra ver um filme e dorme na hora. Sensacional. Ar-condicionado split aqui também. Gente, a casa é uma bela opção. Você que procura a casa na serra tá com ótimo preço. Quero te mostrar aqui a cozinha primeiro. Tem um detalhe diferente aqui. Vem cá. Na entrada, papel de parede, você viu? O piso aqui é vinílico. Aqui a gente tem bastante armários, ó. A cozinha, já vou te mostrar. Aqui a gente tem um dormitório, tá, gente? Ó. Um dormitório, uma cama estilo japonês. Só botar o colchão aqui embaixo. É bom pros bêbados, porque daí tu já chega direto da rua aqui, né? Já se atira na cama. A cama também é no chão. Facilita um monte, né? Se atira e pá. Chegou da rua, chegou da festa, já tá pronto. Se atira aí e dorme tranquilamente. Aqui, então, gente, é a parte da cozinha, uma cristaleira. Grande, aliás. Bem grande. Cara, deve ter uns 3 metros, eu acho. Gigante. Uma cozinha aqui é vestida com pedra portuguesa atrás. Um fogão aqui, gente. Mais um forno. O top aqui é nosso lava-louça. Olha o tamanho dessa churrasqueira, meu cara. Gigante, né? Bacana. Aqui tem saída pra frente também da casa. E aqui tem um detalhe interessante, gente. Você faz a sua comida linda, maravilhosa aqui. Prepara ela e você come ela aqui na cozinha mesmo e vem pra banheira de hidromassagem. Gostou da proposta? Ou você tá na banheira, aí a sua esposa ou seu marido já traz diretamente da cozinha pra você aquele brato especial, aquele camarão, aquela lagosta, né? Com uma abóbora, aquele fruto do mar. Já pensou? Aqui na serra, vamos dizer sim, traz aquele fundi pra você dentro da banheira. Ele tá pertinho da cozinha, ó. Essa casa, quem vai gostar, somos nós, os gordinhos. Olha só, gente. Aqui tem uma sauna seca. Na verdade, uma sauna seca não. Uma sauna úmida essa aqui, gente. Olha só. Toda de madeira, prontinha aqui também. Do lado da banheira de hidro. Aqui atrás tem um banheirinho também. Ó, o box tá aqui. Então você pode tá... Tranquilamente aqui, fazendo a sua sauna. Logo após a banheira, ou a banheira logo após a sauna, tá bom? Deixa eu te mostrar agora os outros dois dormitórios. Vem cá. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um lavabo. Vou ligar a luz aqui pra você ver. Ó, temos um lavabo aqui. Bem bacana esse lavabinho. Vou ligar pra dar barulho aqui. E aqui nós temos uma dispensa, gente. Olha o tamanho dessa dispensa. Grande, né? Agora a comida. Aqui vai o junker. Essa casa foi projetada exatamente como o proprietário quis, tá? Ela tem uma planta diferente. Ela passa uma proposta diferente. Mas é uma casa muito boa. Uma casa excelente. Num bairro em pleno crescimento. Bem próximo ao centro de Gramado. Aqui é a parte privativa dos dormitórios. Nós temos duas suítes aqui. E eu vou te mostrar. Primeiro, então, é essa aqui. Nossa suíte terra também, né? Aliás, toda casa terra, né? Ó, aqui o bolo. Nós temos uma cuba. Cara, que linda esse aqui. Um vermelho. Maravilhoso, hein? Nem sei que mármore eu ganho ter esse aí. Aqui o banheiro. Então, aqui é o dormitório. Primeira suíte. As aberturas são automatizadas por controle remoto. Sensacional essa casa, gente. Gostei muito. O preço dela, então, tá muito bom, gente. Aqui, então, a suíte principal. Vamos dizer assim, né? Também estilo japonês. Só bota o colchão. Aqui também já tá com o cabeceiro estofado, ó. Acabei fechando aqui, gente, pra você ver, ó. Olha só. O ambiente como fica aqui, ó. Não tem luminária, lâmpada, nada aqui, ó. Fica uma sensação muito boa pro dormitório aqui. Muito top. Aqui, então, como eu tava falando, cabeceira toda estofada. Cama estilo japonesa. Painel de televisão. Só colocar ali. Aqui do lado, a gente tem espaço, ó, pra você tá colocando roupas, né? Aberta aqui o guarda-roupa. Aqui nós temos um close. Olha quanto espaço você tem aqui, gente. Muito espaço, né? Ó, aqui também. Bastante. Mais armários. Mais cabideiros aqui. Olha só, gente. Muito espaço. E tem um sofazinho pra você calçar aqui seus sapatos. Olha só que bacana. Pendurar aqui, ó. Seus palmeiras, seus chapéus. E aqui, a gente tem, então, o banheiro, tá? Aqui uma cuba, né? Sobre um quarto branco, uma cuba amarela. Bem da moda, né? Bem, cheguei, tipo assim, amarelão. Legal esse porcelanato aqui, gente. Olha aqui, não tem nem medo. Olha que legal. Os desenhos bem diferentes. Aqui a gente tem a parte do vaso e aqui o box, então. Tessa suíte aqui, gente. A casa tá à venda. É um excelente negócio. Tá com um ótimo preço. Aproveitar que quer vender. Estuda a proposta. Vale a pena você vir fazer uma proposta. Nessa casa. Ela tá com preço imperdível, gente. Levando em conta que um terreno aqui já tá a 500 mil reais. A casa tem quase 300 metros. Vale a pena você entrar em contato e vir olhar essa casa pessoalmente. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Me abençoe seu dia e sua semana aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau. 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 Vamos lá.